Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 24 de abril de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E a grande notícia do dia, obviamente, foi a passagem, a aprovação pelo Congresso americano como um todo. A Câmara Americana House of Representatives já tinha aprovado e agora o Senado aprovou também o pacote de ajuda para a Ucrânia de 61 bilhões de dólares. Então, imagina se esse pacote já está na mesa do Biden para ser assinado a qualquer momento hoje. Agora não tem mais nenhum obstáculo nessa história. O Departamento de Defesa americano, o Pentágono, já estava preparando a logística do envio da ajuda para a Ucrânia. Isso deve se acelerar agora nos próximos dias. É lógico, não tenho ilusões, isso não vai chegar na linha de frente amanhã. Isso vai levar pelo menos umas duas, três semanas. O mais realista é que isso vai estar chegando no final de maio, início de junho. Mas, de qualquer forma, é uma luz no fim do túnel, porque a situação, inclusive, não está boa na linha de frente. A gente vai falar sobre isso aqui. Em Oxeret, os ursos quase conseguiram um breakthrough aqui, que seria preocupante para caramba com os ucranianos. Quase conseguiram furar completamente a defesa ucraniana aqui. Vamos entender, porque foi um erro da centésima, décima quinta brigada ucraniana. A gente vai explicar direitinho o que houve aqui. E, felizmente, a 43ª Brigada conseguiu suprir a falta e parar os russos aqui, porque eles poderiam, em tese, fazer um breakthrough muito grande e reconquistar um grande território aqui. Breakthrough é quando você rompe a linha defensiva inimiga completamente. Você não obriga a linha... O que está acontecendo aqui, tipicamente, os russos avançam, a linha defensiva ucraniana recua. Mas não se rompe. Quando a linha se rompe, ela pode ser atacada pela retaguarda. Eles podem avançar e atacar pela retaguarda. E aí, nessa situação, geralmente, o problema é muito grande. Foi, basicamente, o que aconteceu aqui em Kharkiv, na contra-ofensiva ucraniana. Os ucranianos conseguiram fazer um breakthrough aqui. E vocês lembram como foi o estudo aqui? Foi questão de dois dias. Os ucranianos reconquistaram toda essa área aqui de Kharkiv, justamente porque fizeram um breakthrough. E quase aconteceu isso aqui em Oxeret. Bom, então, mas, felizmente, a expectativa é que isso diminua a probabilidade daqui pra frente. A gente teve outras notícias interessantes também. Teve ataques ucranianos aqui na Crimea, aqui em Voronezh, também em Smolensk. Em Smolensk foram dois terminais de óleo aqui, duas armazenamentos de óleo. Eles estão falando em refinarias, mas, pelo que eu vi das imagens, são depósitos de óleo mesmo. De qualquer forma, estão prejudicando a capacidade russa de produzir petróleo. Aqui em Lipetsk, Lipetsk foi uma fábrica de trator, a unidade de oxigênio de uma fábrica de trator. Mas é uma coisa realmente insignificativa que deve paralisar as operações dessa fábrica que produz maquinário, que inclusive é pra guerra. Voronezh também, várias cidades russas foram atacadas por drones ucranianos de ontem pra hoje. Na Rússia, um auxiliar direto do Shoigu, o Ivanov, foi preso por corrupção. Ele é suspeito de aceitar dinheiro para contratar determinadas empresas para o esforço de guerra russo. Esse tipo de coisa é o que eu falo pra vocês. Corrupção tem em todo lugar no exército russo. O fato deste cara ter sido preso é alguma briga lá no alto escalão do exército russo. As coisas estão esquentando. Os russos estão vendo o problema disso daí. Vai chegar a ajuda americana muito em breve e a coisa vai mudar de figura aqui na linha de frente, aqui na guerra como um todo. E entre as novidades que a gente tem é justamente que está chegando um pacote com ataques de 300 quilômetros. E aí, até uma coisa que muita gente tem apontado. Poxa, isso não é Lipsec? Por que os americanos falaram que vão mandar ataques de 300 quilômetros? Muita gente está vendo isso como um gesto do Biden para falar para o Putin. Olha só, Putin. A sua rampa para sair agora é essa. Dá o seu jeito aí de tomar iniciativa e sair da Ucrânia. Porque a coisa agora, a gente não está mais para brincadeira. Agora é para encerrar esse assunto mesmo, né? Vamos ver. Tomara que funcione essa cartada do Biden. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Preso Amanhã, Xandão, o Glande e Malvadão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é lógico. Vamos começar com a melhor notícia do dia. Não poderia ser outra, né? Foi a aprovação pelo Congresso americano, pelo Senado agora. Relembrando essa história, esse pacote de ajuda à Ucrânia já está rolando já há seis meses, desde o ano passado. E uma dificuldade grande que veio justamente do fato de que os republicanos na Câmara tiraram o Kevin McCarthy, né? Que era o Speaker of the House republicano. Ele era, embora fosse republicano, ele era favorável à Ucrânia. E aí aquele pequeno grupo de republicanos radicais, os setes, se juntou aos democratas e tiraram uma carta da presidência da Câmara. Aí entrou o Mike Johnson, que é mais chegado a esse grupo, né? E daí foi toda a dificuldade que a gente enfrentou. O Senado já havia aprovado um pacote muito parecido com esse de ajuda. Houve alguma diferença, mas o pacote era basicamente a mesma coisa. Tinha enviado para a Câmara, mas a Câmara acabou preferindo fazer o pacote deles. E fez o pacote deles e aprovou nos últimos dias. Aí a gente falou aqui, agora foi para o Senado, o Senado tinha que aprovar também. E foi 79 a 18 a aprovação. Foi muito rápido para padrões legislativos americanos. Um dia só, o pacote da Câmara chegou cedo lá no Congresso, no Senado americano. Foi colocado para votar a questão de emendas, mas eles fizeram o seguinte. Eles fizeram uma votação para saber se é para ter emenda ou não é para ter emenda. E aí o pessoal votou para não ter emendas nesse pacote. Isso é uma coisa positiva, porque se por um acaso o Senado alterasse qualquer coisa, uma vírgula que fosse na proposta da Câmara, isso vou ter que voltar para a Câmara para ser aprovado de novo, né? Embora já tenha sido aprovado lá recentemente, é sempre mais um risco que você cria, é sempre mais uma dificuldade que você tem para aprovar essa coisa. Então eliminaram essa possibilidade. Esse foi o voto mais apertado que teve, eliminar a possibilidade de ter emendas. Foi 50 a 48. Beleza, depois disso eles invocaram a cloture. A cloture é o procedimento rápido para votação, né? Você pode achar que foi lento isso daqui, porque ficou o dia inteiro o pessoal votando isso, né? Mas a verdade é que foi rápido. Dentro do processo legislativo americano, isso levaria semanas para ser votado, né? Então eles adotaram a cloture, que basicamente impede determinados pedidos de tempo, pedidos de vista, argumentações e coisa e tal. Mas a cloture dá um total de 30 horas para debates gerais entre os senadores. Cada senador tem uma hora para falar. Então aí entrou o filibuster, que eles chamam lá, né? O pessoal republicano que é contra o pacote. Foram poucos senadores, vocês podem ver aqui, 18 só que votaram contra. Mas esses 18, cada um deles falou a uma hora que tinha direito. Então ficou um tempo... Nem chegaram a falar uma hora todos eles. Mas enfim, vários deles demoraram pra caramba. Isso que atrasou, né? A votação acabou acontecendo por volta das 10 horas da noite lá nos Estados Unidos, por volta da meia-noite aqui no Brasil. E essa aqui é a votação final. 79 a favor, 18 contra. Tinha que ter 67 votos para passar essa proposta. 79 mais do que o suficiente. A gente sabia que ia passar, né? Mas é lógico, é sempre uma tranquilidade a mais ver isso passando. E agora isso já foi para o gabinete do Biden, já está na mesa dele. Agora é só a assinatura do Biden que falta. E isso deve ser rápido, deve ser feito hoje. E daí o exército americano já pode seguir com a ajuda, né? Bom, isso é muito importante, porque enquanto isso, porque enquanto não chega essa ajuda, continuam os russos atacando civis ucranianos e também a linha de frente. Não tenha dúvida alguma, até o próprio Budanov já alertou a gente disso, os russos vão tentar usar esse finalzinho agora até chegar a ajuda, né? Porque eles sabem que não é imediato esse negócio, não é? Não é assim que funciona. Ah, mas está tudo na Polônia ali, é só atravessar ali. Mas não é assim, tem que catalogar, tem toda a burocracia e depois tem que atravessar, tem que atravessar dentro de um processo, porque você não pode passar essa coisa toda de forma aberta, né? Os russos bombardeariam esse negócio. Então tem todo um planejamento aí, depois até isso chegar na Ucrânia, até ser colocado na linha de frente. Enfim, é um processo muito grande isso daí. A gente imagina que lá para o final de maio, de fato, essa ajuda esteja chegando. Mas é muito importante essa ajuda. Por exemplo, de ontem para hoje, houve dois mísseis S-300 lançados pelos russos contra prédios residenciais lá em Kharkiv, né? Esse rapaz aqui foi um ferido, ele disse que não teve nada sério, só a mão e a perna que foram feridas, mas mais uma vez um ataque contra alvos residenciais. E também em Odessa, também teve ataque lá em Odessa, em coisas residenciais também. Os russos estão aproveitando que a Ucrânia está com pouca defesa antiaérea e estão fazendo a festa. E a expectativa é que eles vão aproveitar esses próximos dias, justamente antes de chegar a ajuda, para fazer o máximo nisso daí, né? É realmente muito triste. Bom, mas de qualquer forma, a Ucrânia continua fazendo também os ataques dela, né? Aqui a gente está vendo um depósito de óleo da Rosneft, que fica ali em Yartsevo, na região de Smolensk, né? Segundo diz aqui o Igor Shusko, foram pelo menos cinco explosões que causaram um grande incêndio. E aqui dá para ver que tem um outro incêndiozinho aqui, está pegando fogo aqui também. É que esse daqui ainda está começando. O outro está bem maior ali, né? O outro já pegou o incêndio completo, né? Aqui mais uma visão da explosão, realmente muito grande lá do incêndio, né? Também ali em Yartsevo. Aqui está falando da refinaria, né? Mas na verdade isso aqui é um depósito de óleo. Claramente isso aqui é um depósito de óleo. Não é uma refinaria, mas isso também está atrapalhando o esforço russo, né? Aqui outra vez a visão aqui em Yartsevo, também pegando fogo, realmente um incêndio muito grande aqui. Aqui estão os russos falando sobre isso, né? A nossa região está novamente sob ataque de drones ucranianos. A defesa aérea russa está lutando os alvos aéreos. Como resultado de um ataque inimigo, instalações de energia e combustível em Smolensk e Yartsevsk ocorreram fogos. Isso aqui é um outro ponto. Repara que está falando em dois lugares aqui, né? O ministro para situações de emergência está trabalhando em resolver isso daí. Por favor, fiquem calmos, não tenham pânico e coisa e tal. Então isso aqui foi um dos avisos que eles deram lá. E aqui os russos falando lá, reclamando e coisa e tal. O que está acontecendo? Pois é, tem incêndio ali, né? E aqui está mais uma imagem do depósito em Yartsevo pegando fogo. E aqui no distrito de Smolensk também teve um outro ataque. Foi no Yartsevo e Smolensk, né? Eles estão cerca de 50 quilômetros um do outro. Se você olhar aqui no mapa, dá para ver bem aqui. Eles botaram aqui o distrito de Smolensk e Yartsevo. São dois, foram dois depósitos de óleo que foram atingidos aqui na região de Smolensk em uma distância um do outro, né? Agora, nos dois casos, são depósitos de óleo aqui. Você vê claramente que isso aqui não é uma refinaria. Isso aqui é um depósito de óleo. Isso daqui também é um depósito de óleo, não é uma refinaria. Então, ok, é algo que prejudica os russos da mesma forma e coisa e tal, mas é importante notar que algumas pessoas falando em refinaria não é bem assim, né? E aqui, outra visão aqui e mostrando, inclusive, os satélites firmes da NASA que apontaram aqui, de fato, a onda de calor aqui, né? Ou seja, realmente houve o incêndio ali na região, né? Não foi só lá em Smolensk. Também em Voronezh houve uma explosão aqui, ó. Aqui dá para ver a explosão nesse vídeo. Aqui. É, não dá para ouvir o som, mas dá para ver a explosão. A explosão aqui, ó, pegou fogo em alguma coisa aqui, segundo eles estão dizendo, no distrito industrial de Voronezh, né? Voronezh é essa outra região da Rússia aqui. Voronezh. E também teve em Lipetsk. Lipetsk também teve um outro incêndio aqui. Atacaram uma fábrica de trator que produz, entre outras coisas, chassi para veículos militares. Então, é uma fábrica militar. Lipetsk é aqui, ó, nessa região aqui também, tudo perto aqui. Dá para ver que foi um grande ataque de drones aqui. Também teve, tá? Em Kursk, Belgorod, aqui nessa região aqui de Voronezh também. Enfim, houve um ataque muito grande aqui, mas os principais pontos foram esses. Foram os depósitos de óleo em Smolensk. Foi uma zona industrial em Voronezh. E essa fábrica de tratores aqui em Lipetsk, que produz veículos militares, né? E eles estão dizendo que ali, o que foi atingido foi, né? É uma planta metalúrgica, né? Novo Lipetsk. E eles atingiram a estação de oxigênio, né? Eu não conheço essa planta, a Novo Lipetsk, ali, mas pelo que eles estão falando aqui, é uma planta metalúrgica, o que significa que ela faz tratamento em ferro e aço. E um dos tratamentos mais comuns de se fazer nesse caso é justamente reduzir o teor de carbono na liga de ferro, transformando ela em aço ou mudando as características do aço com a redução do carbono dele, né? E você reduz o carbono e já exatamente injetando oxigênio na mistura, né? O ferro, ele se combina com o oxigênio também e forma o óxido de ferro, né? Ferrita, né? Só que o carbono combina mais. Então, você injetar oxigênio nessa mistura, tende a diminuir a percentual de carbono na mistura e é assim que você produz o aço, na verdade. E se realmente destruíram a unidade de oxigênio, essa parte toda siderúrgica aqui, essa parte toda metalúrgica vai estar parada, né? Não vão conseguir produzir nada até consertarem isso daqui. Então, se foi isso, um ataque bem certeiro ali, né? Além disso, em Novo Fedorífica, na Crimeia ocupada, também foi atacado alguma coisa aqui, é uma base aérea que tem aqui, ó. Novo Fedorífica fica aqui, próximo de Sinferopol. Também um grande incêndio aqui, segundo o pessoal está dizendo aqui, né? Algum ataque ucraniano nessa base. Falando sobre a linha de frente, não teve nenhuma grande alteração na linha de frente de ontem para hoje, a não ser o caso em Oxeret, que a gente vai tratar daqui a pouquinho, né? Aqui os russos estão mostrando um obus deles que explodiu, o Jaiatsinsky S. É um obus muito grande, isso aqui indica provavelmente que ele estava chegando perto do fim da vida útil, o pessoal continuou usando ele e daí ele não aguentou e explodiu, né? Muito do equipamento russo está com este problema. Bom, como eu falei, não teve nenhuma grande mudança na linha de frente, com exceção de Oxeretny, que foi um susto muito grande aí. Agora a gente tem mais informações sobre o que aconteceu, tá? O que a gente está falando aqui aconteceu no passado. Eu tinha falado já que os russos chegaram aqui em Oxeretny, e realmente você pode perceber que isso aqui é uma coisa estranha, né? Essa linha amarela aqui era a linha no final de semana, antes do final de semana. Isso daqui foi o saliente que os russos criaram aqui em Oxeretny, o que é extremamente preocupante. Por quê? Porque isso aqui tem toda a pinta, isso aqui parece mesmo com um breakthrough, né? Teria acontecido um furo na defesa ucraniana. Isso é uma coisa extremamente grave, porque o que acontece, né? A defesa é organizada em linhas, porque quando você tem uma linha, um lado defende o outro, né? Então a pessoa que está num ponto conta com a defesa dos lados, ela só precisa se preocupar com uma direção. Se o inimigo consegue furar isso, isso é um problema sério, porque ele pode atacar essa linha pela retaguarda, e com isso consegue-se um avanço muito grande, né? Toda essa área aqui é estruturada com uma defesa muito forte na linha de frente. Depois que você passou daquilo ali, os caras poderiam avançar aqui o quanto eles quisessem, porque não tem outras defesas. Quer dizer, até tem outras linhas defensivas, mas estão muito mais pra trás, e muito menos organizadas, muito menos preparadas, né? Então, isso daqui realmente foi uma coisa que chamou muita atenção no final de semana, né? Como aconteceu isso daqui. E segundo eu estou dizendo aqui, as forças avançaram quatro quilômetros, as forças russas avançaram quatro quilômetros depois que um grupo de ucranianos abandonou as posições, né? Os russos viram com reconhecimento aéreo, com drones, que não tinha ucraniano ali, e aí avançaram. O que aconteceu foi isso, né? Um grupo ucraniano que deveria estar aqui não estava mais, né? A Astra Intel está colocando aqui que o desenvolvimento em Oxeret é importante, não apenas para o inimigo, mas também para os ucranianos, né? Tem lições a serem apreendidas, particularmente na integração de drones e FPV, e o quanto que é possível negar a exploração desses eventos aí na linha de frente, né? Para ser sincero, há poucos anos atrás, a situação talvez tivesse levado a um breakthrough que seria o pior cenário possível, né? E não seria capaz de ser contido antes de chegar em Selidov e Kurahov. Porém, felizmente, não foi isso que aconteceu, né? Ou seja, aqui, ó. Selidov é aqui, ó. Kurahov é aqui, ele está falando dessa linha defensiva aqui nessa região. Ou seja, se os russos tivessem sucesso nesse breakthrough aqui, se eles realmente tivessem conseguido explorar o breakthrough, eles iriam desorganizar toda a linha defensiva ucraniana nessa região, porque eles entram aqui e conseguem atacar as tropas ucranianas pela retaguarda. Essa linha ucraniana aqui teria que recuar rapidamente às pressas, provavelmente não conseguiria segurar nessa segunda linha defensiva que tem aqui em Komishivka, teria que parar na terceira linha defensiva aqui embaixo. Talvez esteja exagerando um pouco na gravidade, mas foi uma coisa muito grave, né? Foi algo que realmente podia ter gerado um problema muito sério. E tem aqui uma descrição aqui na Forbes, que saiu de um analista militar explicando isso daqui, né? Uma brigada ucraniana sumiu. E aí a brigada russa quase fez um breakthrough, quase conseguiu vazar a defesa ucraniana e causar uma tragédia, né? Como a batalha por Oxeretny mudou a guerra na Ucrânia esse final de semana. E aí o que está falando aqui, né? A Oxeretny era defendida pela 47ª Brigada Mecanizada, uma das melhores brigadas ucranianas nessa guerra, né? Justamente por ser uma das melhores, foi usada por um monte de coisa. Sempre que tinha um incêndio em algum lugar, o pessoal colocava a 47ª Brigada para atuar ali, né? E isso fez com que... Aqui, ó. A 47ª está lutando já quase um ano sem descanso, sem nada. Os soldados estão cansados, os batalhões estão ficando baixos em níveis de tanques e veículos de infantaria e coisa e tal. Essa brigada, ela é full ocidental, é full OTAN. Então é Abrams, Bradley, equipamento ocidental. Então é uma das, como eu disse, uma das melhores brigadas ucranianas, né? E aí, finalmente, decidiram dar um descanso para a 47ª, né? Esse final de semana, eles deveriam sair ali da região de Oxeretny, seriam substituídos pela 100ª 15ª Brigada Mecanizada, né? Só que aconteceu algum problema ali. Eu acho que é injusto dizer que a culpa foi da 100ª 15ª Brigada. A gente não sabe o que aconteceu. Pode ter sido falha de comunicação, pode ter sido falha da própria 47ª Brigada. Não sabemos o que aconteceu. O fato é, a 47ª deveria sair, a 100ª 15ª deveria tomar o lugar dela ali. A 47ª também saindo para descansar mesmo, porque estão cansados há muito tempo nisso daí, né? E aí, alguma coisa deu errado, né? O fato é que, em determinado momento, algumas unidades simplesmente fizeram besteira. Por culpa de quem não se sabe. Foi um erro de comunicação? Foi um entendimento errado de ordem? Não sabemos, né? O fato é que os russos com operadores de drones começaram a olhar as posições ali da região e esperavam encontrar tropas frescas, né? Da 100ª 15ª Brigada nas mesmas trincheiras. Ao invés disso, não encontraram nada. Não tinha ninguém nas trincheiras. Aí, o que eles fizeram? Prepararam um ataque rápido, né? Botaram carros rápidos, tanques rápidos e avançaram. E a ideia era fazer um breakthrough, né? Se tivessem conseguido esse breakthrough, isso seria uma... Olha só. O próprio saliente mostra, parece uma faca sendo encravada nas costas da linha ucraniana, né? E realmente seria isso. Um breakthrough é exatamente isso. E você mata a defesa, porque você ataca pela retaguarda. Pois bem, o breakthrough russo poderia ter colapsado toda a linha ucraniana a oeste de Avidívica e forçado dezenas de milhares de tropas ucranianas, potencialmente centenas de milhares de civis, a fugir do Oblast de Donetsk. Ou seja, teria avançado realmente uma quantidade muito grande aqui no Oblast de Donetsk. Seria um breakthrough similar ao que aconteceu aqui, né? com os ucranianos retirando os russos dessa área toda aqui de Kharkiv, né? Só que a única razão pela qual os russos não conseguiram avançar fundo dentro da retaguarda foi que a 47ª Brigada, quando percebeu o que estava acontecendo, voltou, virou e retomou a luta, né? Então, a 47ª Brigada está de volta ao negócio, né? Então, nos dias seguintes, os russos ainda conseguiram aumentar um pouquinho o saliente, mas não conseguiram avançar mais para o ocidente e o desastre para a Ucrânia foi evitado, pelo menos por agora. A batalha ainda está acontecendo. Se os russos conseguirem colocar mais reservas dentro do saliente, pode ser que eles consigam avançar ainda mais ali, mas é um problema que a 90ª divisão de tanque russa está próxima e não está na batalha, então pode ser usado para justamente explorar esse saliente. Bom, a questão é, isso certamente vai complicar a situação de qualquer contra-ataque ao ucraniano, mas a pior situação foi evitada justamente com o retorno da 47ª Brigada aqui. Então, a gente tem que prestar atenção nesse saliente aqui russo, isso foi uma coisa realmente crítica no final de semana. vamos aguardar aí para ver como é que isso se resolve. E também a investigação para entender o que deu errado. Os ucranianos têm que entender isso daí, ver como que evita esse tipo de coisa. Fora esse caso aqui em Oxerete, não teve nenhuma grande mudança na linha de frente. Os russos estão reclamando muito dos drones ucranianos. Aqui o Dmitry Rogozin está reclamando aqui, olha só, observações da linha de frente. O Rogozin é um especialista militar russo que dirigiu empresas, ele é alto nível lá na Rússia, e ele faz algumas observações aqui sobre os drones da Ucrânia. A diversidade de suprimentos militares para a Ucrânia dos países ocidentais, o uso da guerra da Ucrânia para testar essas armas ocidentais contra o exército russo, e o teste de armas modernas para a destruição de soldados russos. Ou seja, isso tudo era imaginado, ele fala, isso leva a essa vantagem dos ucranianos na linha de frente com os drones. Mas não é só isso, não, eu já falei para vocês, o pessoal foca muito na ajuda ocidental porque os russos têm essa tara de dizer que não estão perdendo para a Ucrânia, estão perdendo para o Ocidente. Não é verdade, estão perdendo para a Ucrânia mesmo. E os drones é um caso bastante clássico. Ele reclama aqui dos Baba Yaga, sendo que Baba Yaga não é coisa do Ocidente, não. Baba Yaga foi desenvolvimento ucraniano mesmo, né? E a verdade é essa, os ucranianos têm dezenas de oficinas de criação de drones, de montagem de drones, que geram uma quantidade muito diversa de drones, e isso realmente acaba sendo mais efetivo lá contra os russos, né? O Samuel Bendet fala sobre esse post aqui do Rogojin, dizendo que sim, isso que evitou o ataque em Chassiviar, os russos estavam avançando em Chassiviar, começaram a não conseguir mais justamente devido aos drones ucranianos. De certa forma, também ali em Oxeretni, a coisa foi contida com o uso de drones, né? Foram muito importantes para conter, justamente porque os ucranianos estão com pouca munição, então está virando justamente uma coisa diferente, né? Ele fala aqui, uma quantidade massiva de drones usam controles diferentes, canais de controle diferentes, o que neutraliza a guerra eletrônica russa, né? Mesmo quando estão disponíveis e operadas de forma correta. É o que eu falo para vocês. A diversidade acaba dificultando os mecanismos de controle dos drones, né? Bom, vendo aqui as cartas do Pulevolan, os ucranianos avançaram um pouquinho aqui na região próxima de Chassivica, em direção a Ivanivsk. É uma boa mudança essa daqui dos ucranianos, porque isso pode dificultar a situação para os russos aqui em Ivanivsk, né? Os russos estão avançando aqui em Ivanivsk, mas agora eles podem sofrer um ataque aqui pela lateral, que pode dificultar o avanço deles aqui, né? A situação em Chassiviar continua crítica, mas está mais controlada neste momento. Aqui em Oxeret, né? Falando sobre o quase breakthrough ali, a gente já falou bastante sobre isso. Fora isso, não teve nenhuma grande mudança aqui. E aqui ele dá um detalhamento nisso aqui. Ele mostra aqui em Novo Kalinov também, eles aproveitaram avançar um pouco aqui. Mas, felizmente, essa coisa aqui foi contida, né? Poderia ter sido muito pior no final das contas. Krasnohorivka não teve nenhuma mudança por aqui, mais ao sul ali, né? E, finalmente, aqui tem também próximo de Robotni, os russos avançaram alguma coisa aqui, mas muito pouquinha coisa. Continuam as batalhas aqui nessa região, né? O Instituto para Estudos da Guerra fala sobre a intenção do Shoigu de intensificar as ações russas nos próximos dias. A gente já sabia disso. Os russos vão tentar aproveitar esses últimos dias que os ucranianos ainda estão sem receber o equipamento ocidental e coisa e tal para tentar avançar o máximo possível, tentar pegar os soldados no desespero. Mas espera-se que não tenham sucesso nisso daí, né? Bom, algumas coisas curiosas aqui. O Medvedev falou uma frase que realmente é o pináculo do conhecimento conspiracionista humano. Ele diz aqui, ó, Israel é secretamente controlada por judeus. Caramba, bicho! Que coisa, hein? E eles mantêm muito segredo sobre isso, inclusive, né? Não faço nem ideia de que contexto que ele falou esse tipo de coisa, mas sendo Medvedev, provavelmente ele estava bêbado, é só isso. Bom, o que chamou a atenção ontem foi o vice-ministro da Defesa, o Timur Ivanov, é um cara muito próximo do Shoigu, esse cara, tá? Muito aliado do Shoigu, que foi preso por corrupção, né? Ele é o responsável por contratação de construções no Ministério da Defesa e aquele negócio, é o que eu falo pra vocês, ah, é corrupto, foi preso, coisa e tal. A verdade é que no exército russo todo mundo é corrupto ali, a questão só é a briga pelo poder no final das contas, né? Ele é suspeito de receber corrupção de uma propina de um milhão de rublos e seria responsável por questão de compra de material, suporte médico e construção de unidades, né? Então a gente sabe que o cara foi preso, tá sendo acusado e isso aí significa que tem alguma briga lá no topo do comando russo, né? Porque esse cara aí não é peixe pequeno, não. Esse cara é peixe grande. Significa briga entre peixões lá em cima, né? Bom, a gente falou já sobre a aprovação da ajuda americana para a Ucrânia, é uma excelente notícia e é isso que tá deixando esse pessoal russo nervoso, né? Os Estados Unidos estão preparando um pacote de ajuda militar de um bilhão de dólares pra ser logo de cara. Agora ainda não foi oficialmente anunciado, tá? Imagina-se que eles estão aguardando o Biden dar a assinatura final no pacote e já deve em seguida começar esse pacote de ajuda. A gente vai ter mais detalhes sobre isso em breve, mas vai ser um grande pacote pra iniciar essa nova cooperação, né? E uma coisa curiosa é que a administração Biden informou o Congresso que os Estados Unidos vai mandar ataques de 300 quilômetros para a Ucrânia e uma quantidade grande deles, né? Os Estados Unidos tem 10 mil ataques de 300 quilômetros que eles estão jogando fora, tá? Porque eles desenvolveram o Prisme, que é um modelo mais novo do Ataquimis, então esses Ataquimis de 300 quilômetros estão sendo jogados fora pelos americanos. Eles vão dar uma parte pro Ucrânia, por exemplo, a todos, né? Eu acho que todos seria bem razoável. 10 mil, a Ucrânia iria fazer uma festa com esses Ataquimis lá na linha de frente, né? Agora, uma coisa. Antes, só Ataquimis de 165 quilômetros que estavam sendo enviados, né? Isso daqui, Ataquimis de 300 quilômetros podem atingir toda a península da Crimeia, inclusive, lógico, a ponte da Crimeia. Mas esse negócio de falar que tá mandando a arma é uma coisa nova, né? Porque até aqui os americanos não falavam, eles demoravam a falar e aí os russos descobriram que tinha arma nova quando acontecia alguma coisa na linha de frente e pegavam os russos de surpresa, né? O fator surpresa é uma coisa importante dessas armas, né? Por que que os americanos falaram que estão mandando esse Ataquimis, né? Na televisão russa já tá o Code Brown, né? O Código Marrom, o pessoal todo mundo com medo, né? O pessoal falando aqui do alcance dessas armas e coisa e tal que vai chegar não sei aonde, até onde pode ir esses Ataquimis, né? Inclusive a ponte da Crimeia aqui. Enfim, o pessoal tá todo mundo preocupado, né? E o David Didi tá lembrando que eles deviam se preocupar mais ainda com os Neptunes de mil quilômetros que a própria Ucrânia tá produzindo, né? Bom, o fato é o seguinte, isso é um OPSEC, alguém pisou na bola ao divulgar essa informação, né? Então tá o Trent Delenco que falou aqui, eles deveriam ter ficado quietos até o primeiro uso do Ataquimis de 300 quilômetros, isso teria um impacto maior pros russos, né? Mas o David Didi tá falando aqui, eu acho que o Biden tá assinalando pra Rússia que eles precisam usar a rampa, a off-ramp que ele chama aqui, né? Que é a rampa de saída, né? Sai dessa guerra antes dos Ataquimis chegarem no país lá e aproveitar para sair. Se não vai ser realmente, se não foi isso, foi realmente uma quebra de OPSEC, né? Foi uma informação que não deveria ter vazado nesse caso aqui, né? Vamos aguardar aí pra entender isso daí. Não creio que o Putin vai fazer isso, mas o fato é que tem muito russo preocupado com essa história. Olha o cara dizendo aqui, ó, isso aqui foi um Telegram russo falando aqui relatórios não confirmados da transferência da centésima primeira divisão de parquedistas americanos para a região de Odessa. Os russos já estão viajando na maionese, já. Não, os parquedistas americanos não estão em Odessa. E, além da ajuda americana, uma outra coisa que o pessoal tá colocando é que essa ajuda americana meio que deu um sinal pro resto do mundo, né? Agora é pra valer, agora é pra acabar com essa guerra de uma vez. Vamos encerrar esse assunto, dar toda a arma que for necessária pra Ucrânia pra acabar de vez com o exército russo, né? E a Inglaterra, a gente já falou sobre isso, um grande pacote, o maior pacote de ajuda da Inglaterra até aqui na guerra, né? 500 milhões de libras e entre o que tá vindo é justamente o Paveway 4, né? Que são bombas guiadas a laser com 230 quilos de carga explosiva. São bombas muito potentes extremamente precisas e que vão fazer um estrago nessa guerra aí, né? Além disso, os britânicos estão mandando caminhões de bombeiros que são uma coisa muito importante, porque a gente imagina que vai continuar havendo ataque russo contra as cidades ucranianas resolvendo o problema da defesa antiaérea. Isso deve ter menos impacto, mas vai continuar acontecendo. Então é importante ter os caminhões de bombeiros aqui, o pessoal de primeiros socorros e coisa e tal, né? Agora, a visão realmente, o clima mudou na Ucrânia, né? O pessoal já tá mais otimista. Hoje houve a entrega de novos carros blindados para os ucranianos fabricados na própria Ucrânia. Então isso daqui é uma encomenda do COSAC-5, que é 40 veículos feitos na Ucrânia, veículos armados para o do centésimo e vigésimo quinto batalhão de assalto separado. Então aqui uma grande entrega aí pro exército ucraniano pra essa guerra, muito bacana. E também uma outra coisa que tá curiosa hoje é uma grande quantidade de drones e aviões de reconhecimento no Mar Negro, ou seja, o pessoal tá começando certamente isso aqui é a preparação para a entrega das armas, né? Os americanos querem se certificar se os russos, onde é que estão os russos, o que é que eles estão fazendo pra fazer a segurança da entrega das armas. Eu imagino isso, tô imaginando isso. E os ucranianos lançaram essa imagem aqui deles em campo se preparando pra fazer algum ataque. Isso aqui deve ser longe da linha de frente, tá? Porque não se reúne esse monte de soldados e blindados na linha de frente. Isso seria um ponto muito fácil pro inimigo, né? Mas de qualquer forma, a ideia é mostrar que o pessoal tá animado. Agora o pessoal animou e vamos pra cima, né? Então, só lembrando, a gente ainda vai ter uma piora antes de começar a melhora. Nos próximos dias os russos vão vir com tudo e é possível que tentem outros avanços como o de Oxeretny e outras situações. Mas isso é uma questão de tempo. Agora, com a chegada da ajuda, a coisa deve mudar sensivelmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar pra mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.